João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Olá, boa tarde. Vamos às informações aqui de João Pessoa, nossa querida e linda capital da Paraíba. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. As informações que nós temos hoje é em relação ao pediatra, ao médico pediatra Fernando Cunha Lima, um idoso de 80 anos de idade que está sendo acusado de pedofilia, de abusos sexuais com crianças dentro de seu consultório. E a informação mais recente desta novela que a Paraíba está acompanhando é que o Ministério Público protocolou a denúncia contra o médico Fernando Cunha Lima e a ação penal foi protocolada no dia de ontem, onde cita três vítimas. O promotor de justiça que está à frente desse processo é o Bruno Leonardo Lins, ele que está acompanhando o caso. E ele relatou que pessoas que porventura tenham sofrido abusos há mais de 10 anos, que é o caso, por exemplo, de uma sobrinha do médico, essas pessoas que tenham sofrido esses abusos há mais de 10 anos, estarão no processo como informantes, declarantes, devido à prescrição do crime. O Ministério Público requer o seguinte, primeiro, condenação do acusado com pena prevista, que pode chegar a 60 anos de reclusão. Agora veja só, ele tem 80 anos, uma pena que pode chegar a 60 anos, então, poderíamos dizer que seria uma prisão perpétua. O segundo ponto, trazido pelo Ministério Público, além da prisão, é a manutenção da suspensão do CRM do médico, enquanto durar o processo. O terceiro, ainda o pagamento de 400 salários mínimos a cada vítima, a título de indenização pelos crimes. Portanto, esses são os pontos levados em consideração pela promotoria, pelo Ministério Público, uma pena que pode chegar a 60 anos de reclusão. Segundo, a questão da suspensão do CRM enquanto durar o processo. E terceiro, o pagamento de 400 salários mínimos a cada vítima, a título de indenização. Quero lembrar ao querido leitor, querido ouvinte, que nos escuta e nos acompanha e nos assiste aqui na TV Diário do Sertão, que a matéria completa você encontra no portaldiario.com.br. A informação na tarde de hoje é esta. Médico-pediatra o Fernando Cunha Lima poderá receber uma condenação de 60 anos de prisão, de acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público da Paraíba. Nós vamos continuar acompanhando este caso. Portanto, esta é a nossa informação. Desejamos a você um bom fim de semana. Segunda-feira nós retornaremos com mais informações aqui direto da redação do Portal Diário para o Olho Vivo, Rede Diário do Sertão. Até segunda-feira, se Deus quiser.